Olá você que está ligado no canal Monarquia Livre, Dom Mertran foi a Brasília, nosso querido príncipe imperial, bisneto da princesa Isabel, e nós vamos mostrar algumas fotos desta histórica visita em que ele foi a posse do ministro das relações exteriores Ernesto Araújo, mas antes convido você a participar no dia 6 de janeiro às 15 horas da aclamação à família imperial brasileira. Nós estaremos na frente da sede da promonarquia estendendo uma bandeira de 48 metros quadrados como fizemos o ano passado. Esta foto é do ano passado e esse ano vai ser ainda melhor. Agora sim nós vamos mostrar Dom Mertran em Brasília. Aí está a primeira foto Dom Mertran com o novo ministro das relações exteriores Ernesto Araújo ao lado da sua esposa. Ernesto Araújo está na mesma ideologia, no mesmo pensamento que Dom Mertran para o Brasil. O Brasil vai negociar com outros países sem ideologia. Dom Mertran está super feliz com o novo ministro das relações exteriores. E ele ficou extremamente honrado de ter Dom Mertran em sua posse. Imagine você como ministro e um príncipe indo à sua posse. Realmente foi algo emocionante para Ernesto Araújo. Vamos seguindo. aí está Dom Mertran com Raquel Dodge. Ela que é procuradora da República. Raquel Dodge da Procuradoria Geral da República. Realmente uma foto histórica. Realmente uma foto histórica. Em que Dom Mertran começa a se entrenhar no governo de Jair Bolsonaro. Começa a ter um papel relevante para que o Brasil possa ter um governo honesto e para os brasileiros. Vamos seguindo. E aí está a última foto com o ministro do meio ambiente, Ricardo Salles. Ricardo Salles sempre foi parceiro da Casa Imperial do Brasil. Sempre foi amigo de Dom Mertran e sempre convidou o Dom Mertran a subir nos carros de som em São Paulo para a derrubada da Dilma Rousseff. Em que Ricardo Salles convidou Dom Mertran para subir no seu carro de som e Dom Mertran falou aquela frase que Jair Bolsonaro falou no seu discurso de posse. Nossa bandeira é verde e amarela e jamais será vermelha. É isso aí. Outras informações você terá aqui no canal Monarquia Livre. Se inscreva. Esse ano é o ano da monarquia. Um grande abraço.